Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou Marcos Queiroz e hoje nós vamos falar um pouco sobre um livro que tenta trabalhar um pouco a vida e a obra de Jung de uma maneira bem rápida, bem direta para quem realmente não está disposto a aprofundar tanto, ter uma ideia inicial e até para poder ter uma ideia bem geral para quando começar a ler os livros de Jung já conhecer um pouco da vida dele, de como essa vida influenciou na sua obra e aí o livro é exatamente esse aqui, que tem a pretensão de considerar 100 minutos para entender Jung a gente sabe que não dá para contar a leitura de um livro a partir de minutos, porque depende da velocidade que você lê para saber quantos minutos vai levar, mas já é parte de uma coleção, coleção saberes e esse livro tem essa pretensão é um livro bem fino, como vocês podem ver aqui, então talvez seja a obra que trate da vida e a obra de Jung de maneira bem rápida, bem direta e bem sintética mesmo e eu vou fazer uma certa resenha, uma avaliação do livro comparar com outros que a gente também tem com essa mesma pegada, logo depois da nossa vinheta, ok? Música 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 Bom pessoal, igual a esse livro que eu falei a vocês, tem um outro que eu considero obviamente melhor que é esse aqui, Jung, Vida e Obra, escrito por Nise da Silveira, que vocês devem conhecer, a brasileira talvez a Jungiana mais famosa no Brasil, que teve até reconhecimento do próprio Jung pelo seu trabalho esse é um livro também rápido, de leitura rápida e direta e simples e muito bem escrito, muito bem escrito uma pessoa como Nise da Silveira, que tem uma obra fantástica, trouxe aqui sua visão de Jung e também trouxe também um pouco da sua experiência trabalhando como terapeuta e é muito valioso, vamos ter um outro momento para falar desse livro, igual a esse também na sequência, livros mais finos e mais rápidos falando da obra de Jung é esse aqui, Jung, Médico da Alma, de Viviane Zibaldi, da coleção, da editora Paulus, né, que é uma coleção Amor e Psique, coleção Amor e Psique essa obra também é bem rápida e direta, praticamente todos os livros que tratam da vida e obra de Jung de uma maneira sintética, eles têm sempre as mesmas abordagens, digamos assim, as mesmas questões principais, porque Jung tem pontos bem característicos da sua obra que passaram a ser conhecidos por outros autores, tem sempre a vida dele, né, na infância como isso importou muito, os sonhos que ele teve, a vida tendo um pai que é protestante, família muito religiosa e como isso interferiu nele, depois a ruptura com Freud e como isso acarretou em mudanças, né, trazendo também mudanças incríveis e depois a experiência dele, tanto prática e processos experimentais que ele utilizou, seminários e livros que ele publicou, dentro dessa linha, trazendo uma nova maneira de pensar a psicologia que tem sua origem na psicanálise, mas depois toma um caminho completamente diferente e eu também gostaria de mostrar esses dois, né, eu tenho um vídeo aqui só das obras de Jung que eu fiz, né, um por um todas as obras, exceto as que ainda devo adquirir no futuro, este livro aqui, que já está até numa versão mais novinha que eu, não é o meu original que eu usei, foi um dos primeiros livros que eu li de Jung e talvez dos, o livro que traz uma obra completa de Jung, né, completa que eu digo assim, a vida dele e a obra, mesmo que de maneira sintética, esse foi o primeiro e foi o que me fez despertar a vontade de ler mais, de estudar mais Jung, então ele é bastante motivador nesse sentido aqui é a versão dele atual, como ele está na publicação dessa, dessa, da editora Cutrix, a mesma editora do anterior, né, que tal e considerando a biblioteca Cutrix de psicologia Jungiana, então ele está com essa formatação agora, todos os livros têm esse símbolo assim, cada um com uma cor diferente, para criar uma coleção assim, boa de guardar na estante, etc eu também quero citar esse aqui, apesar de seguir uma linha diferente, porque envolve ilustrações, né, histórias em quadrinhos e tal mas ele também trata da vida e da obra de Jung, Entendendo Jung, um guia ilustrado, né, de Meg Hyde e Michael McGuinness esse livro também é bastante interessante, porque é de leitura rápida e realmente apaixonante, faz vocês também gostarem da obra de Jung, certo? bom, como eu disse a vocês, esse trabalho aqui de, esse livro, ele traz uma pretensão com ele, que é de sumariar, né, de, digamos trabalhar de uma maneira bem sintética, toda a vida é obra de Jung, então já, ele começa com esses, na verdade, no sumário ele tem esses cinco itens, né, biografia, contexto, em busca da individuação, legado e controvérsias por aqui já fica bem claro que ele considera, o autor, né, considera como o ponto principal da obra de Jung o processo de individuação e realmente não deixa de ser, né, de certa maneira para muitos é a divisão dele em subpersonalidades, aquela subdivisão dele, por isso chamar de psicologia analítica a escolha que ficou, né, o título que ficou de fato, apesar de Jung no final da vida dele já estar chamando sua psicologia de psicologia complexa, porque ele considera um ponto forte os complexos e realmente foi o que notabilizou Jung no mundo da psicologia por ter tido um caminho para definir complexos diferentes de Freud e de outros autores anteriores trabalhando o complexo como algo que está diretamente relacionado a arquétipos, ao inconsciente, a mitos, ações, fantasias, etc e eles podendo ser impulsionadores de muitas atividades humanas, muitas realizações humanas ou também de dificuldades, de complicações no seu processo psicológico e por isso ele tentou dar o nome, né, que vingasse o nome de psicologia complexa mas o ponto fundamental que esse autor considera é a própria individuação e de fato é um ponto forte mesmo, né o James Hillman considera os arquétipos em si o ponto mais alto de Jung tanto que ele até praticamente cria uma nova psicologia derivada de Jung chamada psicologia arquetípica, porque ele enxerga os arquétipos originalmente como algo que se baseia bem na obra de Jung mesmo mas que ganhou diferenças para Jung, para Hillman que não chegaria a dizer que seria uma divergência total como foi a de Jung para Freud mas ele tem realmente pequenas diferenças que fazem com que a gente já considere uma escola uma outra escola, mesmo considerando que 80, 90% seja realmente baseado no trabalho de Jung mesmo, né bom, então vamos lá o primeiro item que é biografia eu trouxe aqui essa passagem que é uma síntese da síntese, né Carl Jung nasceu na Suíça em 26 de julho de 1875 na cidade de Kessel seu pai e vários parentes próximos eram pastores luteranos desde cedo mostrou-se uma criança com capacidade intelectual acima da média e era adotado de grande sensibilidade Carl se formou em medicina em 1900 e se especializou na área de psiquiatria fundador da escola de psicologia analítica o médico desenvolveu conceitos como self, arquétipos e inconsciente coletivo então, ele se formou em 1900 e foi o ano em que se publicou o livro Interpretação dos Sonhos de Freud, né um livro que justamente fez ele entender a proposta de Freud da existência de um inconsciente que interfere muito no nosso comportamento, nas nossas atitudes muitas coisas que nós não sabemos que estão atuando sobre nós que estão lá no nosso profundo desconhecimento da realidade, né fora do nosso consciente muitas coisas que são repressões são coisas que a gente deseja os contidos e situações que eclodem e que fazem a gente ter uma conduta diferente em função de nossas vivências, nossas experiências anteriores para Freud, na verdade, o consciente é que gera o inconsciente de certa forma, tudo que nós esquecemos, deixamos de lado reprimimos, oprimimos vai para esse inconsciente e acaba se tornando algo que atua de uma maneira que nós não percebemos para Jung, por outro lado, é exatamente o oposto é o inconsciente que interfere muito no consciente claro, que com isso eu não estou dizendo que Freud não defende também a ideia de que o inconsciente atua sobre o consciente mas para Jung o inconsciente existe antes e ele já existe como algo que até pode ser conquistado a partir de várias raças, populações, etc que hereditariamente se transmite determinados conteúdos na infância, no nascimento, no processo infantil, de desenvolvimento humano também muita coisa vai para o inconsciente e é bem na linha do que é reprimido também como Freud defendia mas esse inconsciente é alimentado, é trabalhado, é desenvolvido e alguns arquétipos são constelados e alguns complexos surgem então isso são as formas como os dois pensam mas a gente vai ver isso aqui também na biografia dele o teste de associação de palavras de Galton permitiu que Jung tivesse seu primeiro contato com Sigmund Freud dando início a uma amizade que seria marcada por um forte sentimento de admiração e posteriormente de ruptura em 1903 Jung se casou com Emma Rauschenbach com quem teve cinco filhos no entanto, manteve relações extraconjugais durante o matrimônio Carl Gustav Jung morreu no dia 6 de junho de 1961 aos 86 anos em sua casa às margens do lago de Zurich isso não é tudo que está constando no livro já é uma síntese da síntese como eu disse a vocês da parte da biografia eu diria a vocês que a vida extraconjugal de Jung foi forte, foi importante de certa forma as amantes dele conviviam com a esposa dele e eram todas elas as mulheres envolvidas com Jung elas acabaram gostando muito da psicoterapia porque passou não só a gostar do Jung mas gostavam também da sua teoria da sua visão, da sua obra então isso interferiu muito impulsionou muito ele e tal e ele até também pacientes dele se tornaram amantes e também se tornaram pessoas que ajudaram contribuíram, colaboraram com ele também certo? então, essa biografia bem ampassant o livro tem uma biografia realmente rápida mas não tão rápida assim é só para dar um gostinho de quero mais para vocês e no segundo item temos o contexto Carl Jung sempre teve muito respeito pelo fato de Freud levar a sério a psicologia individual de cada um dos seus pacientes neuróticos por isso recebeu fortes influências das pesquisas do austríaco sendo um grande colaborador de suas obras no início da carreira do pai da psicanálise foram sete anos de análises compartilhadas e de correspondências trocadas entre eles que foram muito produtivas e proveitosas especialmente em seu começo mas haviam aspectos fundamentais que divergiam dentro das teorias de Freud e Jung as principais delas correspondiam a assuntos ainda hoje controversos como a sexualidade o inconsciente coletivo e a espiritualidade então o próprio Freud começou a discordar de algumas ideias de Jung escritas por ele na primeira publicação na época em que ele ainda estava convergindo com as ideias de Freud um livro que é ensaio sobre a libido sobre o simbolismo sobre os símbolos da transformação da libido etc que depois deu origem a esse livro exatamente os símbolos da transformação um livro que como eu disse no vídeo que fala dos vários livros de Jung eu comentei bastante sobre a questão de que os símbolos da transformação foi um livro que foi passando por transformações o próprio livro que tem esse título ele passou por transformações porque Jung foi mudando de opinião em relação a Freud e foi reescrevendo reescrevendo os próprios prefácios dele mostram as mudanças que ele proporcionou no livro coisa que já não aconteceu em outros tantos livros alguns livros são frutos de seminários e que depois os escritos extraídos dos seminários por taquígrafas taquígrafas são pessoas que escrevem bem rapidinho assim com símbolos para poder agilizar essa escrita e hoje algo que não existe mais porque com gravação com vídeos com outros recursos a gente não precisa mais ter isso mas na época era o que tinha e muitos desses trabalhos eram mimeografados outra coisa que não existe tanto em vez de xerocados como passou a ser algo copiado depois e tal ou até escaneados na época eram mimeografados mesmo usavam mimeógrafos para poder produzir reproduzir etc e eles passavam a ser textos importantes até depois serem discutidos muito primeiro passado por uma revisão do próprio Jung e discutido por outros colegas dele até que virava um livro quando virava livro já era depois de uma de um processo todo de análise de estudo bom no item em busca da individuação eu separei essa passagem na psicologia Jungiana por meio de um entendimento complexo que leva em conta tanto os elementos individuais quanto contextuais de um paciente o psicólogo é capaz de propor uma nova organização de rotina que equilibre os desafios do sujeito em ambas as esferas um dos conceitos mais populares desenvolvidos pelo suíço foi o inconsciente coletivo compreendendo como a camada mais profunda da psique humana resultado de conhecimentos cultivados e comuns à humanidade então repare aí que ele está trazendo novidades em relação a Freud que é o inconsciente coletivo que Freud não falou sobre isso para Jung o inconsciente era mais complexo do que o de Freud e traz também uma conexão entre todos nós de alguma maneira com o processo todo de arqueologia da psique mostrando como lá atrás muitas coisas passam a ser incorporadas a uma certa cultura e cria campos de atuação psicológica de determinadas determinados grupos humanos e como isso acaba se transmitindo alguns dizem exclusivamente de forma hereditária outros dizem também por outros campos aqueles que acreditam em um algo transcendente Jung fala o tempo inteiro do número algo que está acima do fenômeno o numênico algo que transcende que ele não pode nem falar muito sobre talvez ele não pudesse nem falar muito porque poderia não ser bem aceito pela academia isso já é uma especulação minha mas que deixa bem claro que acontecia isso de fato no seu livro Memórias Sonhos Reflexões porque muita coisa ele não poderia dizer e pediu até que esse livro fosse publicado somente depois que ele tivesse morrido e entendo até que porque talvez ele tivesse recebesse repressões sobre isso e também por conta das opiniões bem polêmicas que o livro traz muitos dizem que o livro nem tem tudo que ele escreveu porque a família retirou algumas passagens retirou alguns trechos alguns trechos até que podem falar mais sobre reencarnação sobre algo pensamentos mais espiritualistas que ele tinha tendo frequentado espiritismo durante muitos anos e sempre falando de religiões e de Deus e dessa questão espiritual sempre com uma uma vertente científica sempre com muito cuidado com muito critério com o que falava para não se caracterizar algo esotérico demais ou místico por mais que ele tivesse sempre uma veia de trabalhar para trabalhar dessas coisas esses assuntos ainda em busca da individuação o livro fala outro tema de destaque os arquétipos são considerados figuras que se materializam de maneira inconsciente e que oferecem visões sobre o mundo o processo de individuação era considerado fundamental por Jung subjetivo e gradativo e caracterizado pelo desenvolvimento de recursos para o autoconhecimento para obter uma harmonia desejada o psiquiatra suíço compreendia que estudar conceitos como sincronicidade espiritualidade tipos psicológicos intuição e sonhos era uma tarefa importante obviamente que estes três pontos colocados aí nesses três parágrafos são de vital importância na obra de Jung não poderiam deixar de ser destacados neste breve livro sobre a vida e a obra dele e também não poderia deixar de ser destacado por mim quando faço esse resumo primeira questão dos arquétipos que não é um termo inventado por Jung Platão já falava de arquétipos os textos de Hermes Trimegistro o Corpus Hermeticum fala dos arquétipos e sempre considerando algo transcendente algo que organiza o universo em temas em tópicos e que também traz questões fundamentais para a vida humana e que estão presentes em praticamente todo mundo então por exemplo o arquétipo materno é um arquétipo que todo mundo tem porque todo mundo teve uma mãe todo mundo tem uma relação com essa mãe então esse arquétipo pode estar constelado pode estar trabalhado bem resolvido ou não ou pode ter muita influência sobre a vida do ser humano então esse é um exemplo que sempre se dá sobre arquétipos mas arquétipo nada mais é do que justamente resíduos arcaicos do inconsciente coletivo que aparecem inconscientemente mas atuam com imagens arquetípicas na nossa vida trazendo digamos influências muito fortes no nosso comportamento e daí para a gente entender um pouco mais a manifestação do inconsciente sobre nós e especialmente a parte que diz respeito ao inconsciente coletivo onde esses arquétipos passam a ser algo muito forte para todos na humanidade e depois as imagens arquetípicas que nós formamos desses conteúdos mais fundamentais que atuam sobre o inconsciente pessoal e depois como eles atuam nos complexos que aí já é dentro do consciente dentro daquilo que nós vivenciamos na nossa realidade humana daquilo que nós temos apreensão e temos consciência do que está acontecendo bom no processo de individuação que é a vivência da nossa vida real da nossa vida psíquica real porque se nós somos influenciados por arquétipos por inconsciente coletivo nós somos influenciados pelos pais influenciados por amigos se nós temos tendências de acreditar mais uma coisa ou outra a partir do nosso meio externo e também do nosso interior forças bem definidas bem claras impulsos de energia psíquica que vem de uma libido que é da natureza humana nós temos também que considerar aquilo que é nosso como ser como indivíduo e que precisamos ser verdadeiros porque as repressões fazem a gente se considerar como pessoas não gratas no mundo e pessoas não gratas e a partir daí jogamos na sombra que é um dos arquétipos jogamos para o inconsciente um monte de coisa que é reprimido pela sociedade mas que precisa ser melhor entendido que às vezes nem deveria ser reprimido pela própria pessoa porque faz parte das opiniões humanas então muitas vezes nós deixamos de ser o que nós somos de fato por conta do olhar exterior por conta de dificuldades de bloqueios e limitações interiores também geradas por essa sombra geradas por um inconsciente que nos incomoda de determinadas coisas que não são bem trabalhadas então ser nós mesmos buscar nosso eu verdadeiro nossa individualidade sem sermos individualistas sem sermos egocêntricos procurar sem sermos egoístas vamos dizer assim encontrar as nossas verdadeiras afinidades nossas as realidades que mais nos atraem no mundo isso é o processo de individuação e quando isso é feito com autonomia a própria pessoa tendo domínio sobre si mesmo nessas questões ainda que não seja um domínio completo mas um domínio que sabe o caminho a percorrer sabe a jornada que tem a seguir e já teve uma orientação muitas vezes porque o psicólogo ajuda muito nesse processo uma pessoa que está perdida nesse seu caminho um psicólogo um psicoterapeuta ajuda a você entender melhor o que precisa fazer para poder reencontrar se reencontrar no caminho que precisa seguir para essa autorrealização de encontrar aquilo que gostaria de ser de fato sem influências da sociedade sem achar que tem que responder a um script a um roteiro que a sociedade induz então isso é o processo de individuação traduzido em linguagens bem simples buscando aqui manter essa tendência de fazer algo mais rápido e direto sobre a ideia de Jung para quem quiser estudar entender porque se afinizou muito com essas ideias ou porque gostou já há muito tempo gosta de pensamento de Jung da filosofia de Jung ter uma pincelada que vai ajudar a motivar a ler um pouco mais bom a questão da sincronicidade desculpem pessoal que eu estou meio gripado então deve estar dando para perceber pela voz mas eu não queria deixar de gravar esses vídeos para vocês então sobre a sincronicidade eu já tenho também um vídeo aqui só sobre esse assunto uma palestra na verdade que eu fiz mas é uma epistemologia Jungiana no início não foi não no início era mais um tema que Jung descobriu através de experimentos através de experimentos com sonhos juntando também com a experiência que ele teve no psicologia e alquimia de interpretar os sonhos de Wolfgang Pauli Wolfgang Pauli que é um físico que trouxe também aqueles conceitos de emaneamento quântico e de interligações entre seres entre partículas a distância e tal isso mostrando que haveria realmente sincronicidade entre o mundo psíquico e o mundo físico já que ele considerava muito as ideias de Einstein também de energia e matéria e energia convertendo uma na outra ele utiliza o termo energia psíquica justamente por isso porque ele tentava buscar também uma ideia uma teorização psicológica dessa energia de entender a energia dentro do ponto de vista psicológico então Jung também fazia essa correlação do mundo psíquico com o mundo físico e a sincronicidade nada mais é do que isso alguns acontecimentos que iriam ocorrer e que o sonho acusava e ele nem sempre defendia ele não defendia cientificamente que isso era uma premonição dentro de uma abordagem paranormal mas ele defendia a ideia de que o inconsciente como é tão abrangente a ponto de perceber acontecimentos na nossa vida mais a fundo e até no inconsciente já constar a nossa história e o que virá a acontecer a nós dentro do mundo psíquico então não era difícil o inconsciente já antever algo que aconteceria adiante porque segue a trajetória segue uma linha uma jornada daí a possibilidade de esse sonho não se realizar também porque nós podemos nos transformar afinal de contas se o sonho é um aviso para que a gente possa mudar um pouco a nossa vida se a natureza da psique é uma natureza que já tem um mecanismo para a gente conseguir crescer melhorar conquistar a nossa individuação o sonho também é esse mecanismo que o self traz que é um dos arquétipos o centro da consciência incluindo consciente e inconsciente então esse centro da consciência o self é quem traz essas informações via sonhos para nos ajudar a transpor certas dificuldades e conseguir vencer limitações também bom e quando o assunto em questão é o processo de individuação eu não posso deixar de citar este livro aqui de Verena Kast que é Jung e a psicologia profunda um guia de orientação prática e é dele que eu vou trazer um trecho aqui porque a Verena Kast também considera o processo de individuação um ponto central da psicologia junguiana e aí eu trouxe um trecho que aprofunda também essa questão o processo de individuação é descrito como semelhante ao processo criativo a individuação é o conceito central da psicologia junguiana da psicoterapia junguiana está aí né está dizendo maiores e mais importantes problemas da vida são insolúveis e assim tem de ser pois exprimem a polaridade necessária que é imanente a todo sistema autorregulador nunca podem ser resolvidos apenas superados pelo crescimento portanto questiono-me se essa possibilidade de superação pelo crescimento ou seja de evolução psíquica não seria o dado normal e a permanência junto a um conflito ou dentro dele o dado patológico jung postulava que na alma há um processo que busca uma meta e por assim dizer é independente das condições externas desta arte a partir do inconsciente ao homem é submetido um impulso de desenvolvimento a ser assimilado por meio desse impulso que se mostra em sonhos e sobretudo em séries de sonhos e imaginações a unicidade do ser humano torna-se cada vez mais evidente e a própria personalidade cada vez mais visível então é interessante ver essa abordagem junguiana porque a gente percebe que ele vê a psicoterapia e também a patologia psicológica como algo bem diferente dos outros quase como que se fosse não como uma coisa completamente fora da curva fora da realidade como alguém que tivesse cometendo um crime ou fazendo algo absurdo mas às vezes é um ser que está vivendo o seu eu vivendo a sua maneira de ser que é às vezes rejeitado pela sociedade ou às vezes não é aceita por muitos mesmo que a gente inclua aspectos morais nesse processo aí aspectos religiosos a gente percebe também que a humanidade também passou por uma transformação ao longo de muito tempo o que antes era considerado um crime o que antes era considerado heresia não se considera tanto hoje porque a gente já percebe que a maturidade humana tem essa ideia e cada religião por exemplo tem o seu modo de entender a divindade entender como essa divindade realiza as justiças humanas as justiças divinas e aí nesse caso a gente entende que cada um responde por si mesmo cada um responde pelos seus atos claro que a gente tem que também entender que alguns atos interferem na vida dos outros e aí já começa também a envolver uma ética uma relação entre as pessoas mas também precisamos entender que existe um lado que é também esse de perceber-se como alguém que às vezes recrimina suas atitudes até às vezes atitudes iniciantes atitudes de pessoa que não tem ainda experiência em determinadas áreas mas precisa ser entendido isso compreendido aceito como algo que faz parte do processo de amadurecimento sem que isso seja tão grave a ponto de tornar uma pessoa com problemas problemas graves na sua convivência com as outras pessoas porque não soube lidar bem com isso então entendendo de uma maneira bem resumida bem sintética bem por alto a psicoterapia para Jung envolve essa também essa aceitação afinal de contas mesmo quando alguma coisa não é precisa ser melhorada na vida da pessoa precisa ser transformada por um autêntico reconhecimento disso pelo autoconhecimento que a pessoa desenvolva ela também precisa passar por uma aceitação então a pessoa só vai trabalhar o seu ciúme e se reconhecer como ciumento só vai se trabalhar como alguém que tem medo de alguma coisa se ele assumir esse medo não ficar achando que se ele disser que tem medo de escuro que tem medo de sair sozinho que isso é algo que vai ser visto pelas pessoas como algo assim desprezível como sendo ele um covarde ou algo desse tipo e esse peso não precisa existir desde quando você precisa entender o que é que acontece com você no momento em que você tem esses medos ou tem esses problemas a serem resolvidos mais adiante nós vemos ainda no livro dito o seguinte que o objetivo do processo de individuação é se tornar ao longo da vida cada vez mais aquele ou aquela que somos na verdade cada vez mais autênticos cada vez mais nós mesmos e em consonância conosco assim segundo Jung seremos saudáveis e sentiremos nossa vida como algo que faz sentido como símbolo do processo de individuação Jung e mais tarde Marie-Louise von Franz usaram reiteradas vezes a imagem de uma semente e a da árvore que cresceu a partir dela desse modo de um carvalho nascerá outro carvalho ele não pode decidir transformar-se em faia contudo um ser humano pode viver em sentido figurado algo que não se adapte a ele para Jung o processo de individuação era sobretudo o processo de desenvolvimento na segunda metade da vida em 1930 proferiu uma palestra sobre o tema do ponto da virada na vida era da opinião de que na primeira metade da vida o homem quer alcançar os objetivos sociais profissão relacionamento família prestígio e que isso se dá a custa da totalidade da personalidade supõe-se que por trás das depressões haja uma vida que também poderia ter sido vivida então veja que interessante porque Jung diz que nós podemos talvez perceber com mais maturidade a partir da meia-idade quando a gente já tem todas aquelas aqueles impulsos aquela energia psíquica que é direcionada para as ações que a sociedade nos pede que a gente cumpra digamos ter uma religião ter uma formatura ter uma profissão ter uma família ter filhos enfim todas essas coisas que a sociedade impõe pede que a gente faça ela deixa de ser tão relevante no momento em que você passa por essas experiências todas e vê aquilo que realmente lhe fez bem e lhe conduz ao que realmente você quer para a sua vida em outro livro de Verena Kast o caminho para si mesmo esse ela assume de vez no próprio título do livro a busca da individuação do processo da individuação porque esse caminho para si mesmo é o processo de individuação ela diz assim o processo de individuação é um processo de diferenciação a especificidade de cada ser humano sua peculiaridade deve ganhar expressão faz parte essencial desse processo aceitar a si mesmo junto com todas as suas possibilidades implícitas mas também todas as dificuldades sendo que são precisamente as dificuldades um elemento essencial elas perfazem em grande medida nosso modo de ser próprio aceitar a si mesmo junto com as possibilidades e dificuldades é uma virtude fundamental que busca realização no processo de individuação então esse processo que ela descreve com mais detalhes ainda ela está mostrando que precisamos vivenciar realmente as nossas realidades aquilo que a gente está querendo buscar é claro que a gente não diz com isso que todas as experiências precisam ser realizadas para que a gente decida tem coisa que a gente já não quer fazer desde o início porque a gente já não gosta mesmo não concorda não considera positivo para a sua vida mas outras a gente pode experimentar para ver se realmente algo que não tenha danos irreparáveis ou problemas maiores a gente pode vivenciar sem medo e descobrir dentro de si as suas realizações aquilo que realmente a gente pode ter como prática como realidade como vivência como arte como profissão como realização quantas e quantas pessoas não tem a profissão como uma escravidão como algo que é uma tortura muita gente chega até a dizer tem até aquela velha frase um paradigma antigo que diz não se pode misturar negócio com prazer porque as pessoas não consideram o próprio trabalho como um prazer o trabalho que seria o negócio aquilo que faz a gente sobreviver na vida como um prazer quando se a gente conseguir juntar é muito melhor e se a gente consegue descobrir isso na meia idade a gente pode mudar de profissão sim não tem problema nenhum pode até fazer um curso que não tinha pensado antes em fazer ou até tinha pensado e achou que não poderia se sair bem nele ou que não era uma profissão muito rentável que daria sobrevivência mais segura e tal e a pessoa numa vida já mais tranquila posterior após a meia idade ela pode experimentar isso e fazer coisas que antes não pensava em fazer no item 4 ele fala do legado e diz o seguinte um grande legado de Carl Jung consiste nos seus estudos sobre a esquizofrenia Jung realizou os testes que levaram Eugênio Bleuer a definir o que antes era chamado de demência precoce como o quadro clínico conhecido hoje como transtorno esquizofrênico outros conceitos de grande impacto em diversas áreas foram os arquétipos utilizados por diversos meios de comunicação para atingir o público-alvo os tipos de personalidade que dividiam os seres humanos em tipos atitude como introvertido e extrovertido e tipos função como pensamento sentimento sensação e intuição abrindo caminho para 16 tipos no total resultantes da combinação das atitudes e funções o que vemos muito bem avaliado no reconhecido teste Briggs-Myers então na verdade essa experiência de Jung com a esquizofrenia foi um dos primeiros momentos da carreira de Jung ele como psiquiatra que era ele realmente estudou a esquizofrenia usando o método das associações dirigidas associação induzida que é diferente da de Freud que era associação livre ele buscava através de palavras perceber aquelas questões que eram complexas no indivíduo coisas que se conectavam situações da psique conteúdos da psique que se conectavam e acabavam chegando em algo mal resolvido e que fazia a pessoa demorar na hora de encontrar uma palavra associada a outra quando era comentada uma determinada palavra era dita uma palavra registrava-se o tempo em que a pessoa levava para encontrar uma outra palavra similar e a demora por essa palavra a discrepância de uma palavra e outra ou então dificuldades que surgiam na hora de fazer esse exercício mostraram a ele que existe realmente algo complexo que precisa ser trabalhado e a esquizofrenia ganhou um cunho também funcional também da psique humana que era como Jung preferia chamar ele não gostava nem de chamar de mente nem de cérebro nem de nada porque a psique tanto envolve uma coisa quanto a outra sem dar primazia a uma das duas então a psique humana trazia informações importantíssimas para entender essa chamada demência precoce que depois passou a ser chamada de esquizofrenia no consultório onde ele trabalhava e que o Blair era o coordenador e que tinha uma pesquisa muito grande e que ele contribuiu também para isso isso a gente encontra até no livro de Nise da Silveira ela falando um pouco sobre isso também de maneira resumida mas mostrando muita propriedade sobre o assunto porque ela também tinha formação psicoterapeuta e psicoterapeuta e trabalhava com psiquiatria foi ela que reformou também a psiquiatria no Brasil acabando com choques elétricos que haviam em manicômios na época tudo isso bom com relação a esses outros conceitos que ele colocou os arquétipos que já falamos um pouco os tipos psicológicos temos também aqui um vídeo só sobre esse assunto mais de um por sinal inclusive muito importante os tipos psicológicos foram usados muito por outros autores eu diria que os tipos psicológicos é a parte que Jung fala mais organizadamente sobre a consciência sobre o consciente em si a parte que nós temos contato e até também mostrando um pouco da ponte para o inconsciente quando a gente fala dos tipos a gente percebe isso também a conexão com o inconsciente quando Jung fala da função superior e inferior porque a inferior acaba sendo incluída no inconsciente por conta dessa relação enanti-odrômica que tem oposto complementar entre a função superior e a função inferior então isso também foram coisas importantíssimas como legado que Jung trouxe no item 5 tem as controvérsias Jung foi e é até hoje acusado de ocultista e charlatão por muitos críticos devido a aproximação de sua teoria com estudos sobre alquimia astrologia cabala magia parapsicologia teologia cristianismo ishing tarô yoga chakras mitos lendas fantasias e religiões comparadas apenas dois anos antes de sua morte Jung fez aquela que seria provavelmente sua última afirmação polêmica no programa televisivo face to face cara a cara em tradução livre o entrevistador John Freeman pergunta ao psiquiatra suíço se ele acredita em Deus ao que recebe a resposta eu sei não precisa acreditar eu sei pouco depois no entanto Carl se disse arrependido de não ter explicado melhor suas palavras deixando uma mensagem ambígua e aberta a contradições então todo esse envolvimento de Jung com o misticismo e alegando ele está fazendo um trabalho de misticismo comparado se poderíamos dizer assim religião comparada mitologia comparada fazendo um estudo do que seria a psicologia do passado mas ele em vários momentos demonstra assimilar essas psicologias não como algo apenas histórico como algo que se considerava no passado e hoje tem que ser rechaçado de ser excluído da nosso nosso conteúdo na verdade ele via como já uns precursores como precursores da psicologia que tinham muita verdade presente ali e eu diria que entre as polêmicas talvez até faltasse entre as controvérsias talvez faltasse até falar que ele também foi considerado como antissemita considerado como nazista em alguns casos coisa que a própria Anís da Silveira fala também que não tem nenhum cabimento porque muitos judeus faziam parte da escola de Jung que começaram a trabalhar e estudar com Jung e ele pelas várias afirmações que a gente tem dele mostra que isso não faz nenhum sentido essa questão de Deus também foi algo polêmico que ele talvez tenha se arrependido porque ele deu uma resposta muito direta de algo que ele tinha até lido recentemente e que ele achou que poderia usar como explicação para Deus quando ele diz que Deus acaba funcionando como uma imagem arquetípica para todos nós cada um tem sua imagem de Deus ele tem a imagem de Deus dele não é considerado ateu mas ele não tem uma visão de Deus muito clara no fundo a gente vai fazer um vídeo ainda aqui sobre o Deus de Jung mas fica claro que ele utiliza Deus em sua psicologia em seus trabalhos em seus escritos o tempo inteiro o próprio Freud também como muitos pensam que ele é ateu mas não Freud falava de Deus também Freud trabalhava Deus de uma maneira diferente do de Jung mas ele tinha também uma perspectiva uma visão de Deus claro que variando um pouco porque em alguns momentos acreditavam outros não como a gente pode ver em vários autores como Nietzsche e outros autores também que a gente que são polêmicos em relação a visão deles de Deus então pessoal era isso que nós tínhamos para falar o livro ele traduz essas várias divisões ele traz de uma maneira bem sintética a ideia de Jung espero que este livro ele apesar de sintético ele não faça a pessoa achar que está sabendo já tudo sobre Jung e pelo contrário estimule as pessoas a lerem mais estudarem mais Jung porque tem um conteúdo fantástico uma obra riquíssima e acho que vocês talvez se apaixonem quando lerem um pouco mais sobre ele ainda que primeiro com obras assim mais rápidas mas tem muito material para se estudar sobre Jung para todos os gostos para todas as filosofias ok então se vocês gostaram desse vídeo dê logo aí um like por favor e se gostam desse conteúdo se inscrevam no canal apertem o sininho para receberem sempre notificações quando novos vídeos surgirem nesse canal e também façam comentários de outros temas que vocês querem que a gente aborde aqui sobre a opinião de vocês sobre discordância sobre o que a gente falou e também sobre ideias relativas a isso tudo que foi falado e saibam que eu costumo responder sim por enquanto a gente ainda não tem muitas pessoas participando mas espero que elas que vocês participem porque a gente pode trocar ideias através dos comentários aí tá certo então pessoal era isso que queríamos dizer por hoje e nos encontramos no próximo vídeo ok o o Legenda Adriana Zanotto